Ouvimos aflitos já ao mundo do Senhor, abrigo Cristo buscará refúgio em seu amor. Cristo salva, Cristo salva, salva o pecador, Cristo salva, Cristo salva, salva o pecador. Ouvimos aflitos já ao mundo do Senhor, abrigo Cristo salva, Ouvimos aflitos já ao mundo do Senhor, abrigo Cristo salva, Cristo salva, salva o pecador. Cristo salva, Cristo salva, salva o pecador. Ouvimos aflitos já ao mundo do Senhor, abrigo Cristo salva, salva o pecador. Ouvimos aflitos já ao mundo do Senhor, abrigo Cristo salva, salva o pecador. Ouvimos aflitos já ao mundo do Senhor, abrigo Cristo salva, salva o pecador. Ouvimos aflitos já ao mundo do Senhor, abrigo Cristo salva, salva o pecador. Ouvimos aflitos já ao mundo do Senhor, abrigo Cristo salva, salva o pecador. Ouvimos aflitos já ao mundo do Senhor, abrigo Cristo salva, salva o pecador. O que é isso?